Já em Coronel Fabriciano, a polícia investiga o assassinato descoberto no fim da tarde deste domingo, no bairro Universitário. A vítima é o Luiz Henrique Pereira, de 35 anos. Ele foi localizado por crianças que brincavam nas proximidades de um terreno. Ele foi encontrado com um tiro próximo à sobrancelha e a polícia investiga este caso também se está ligado ao tráfico de drogas. Isso porque informações de familiares deram conta de que o homem era usuário de drogas e também ele havia acabado de sair de um centro de recuperação. E ele havia informado que estaria devendo drogas para traficantes. A polícia civil constatou no ato da perícia que o corpo do Luiz já deveria estar ali há no mínimo uns três dias. O corpo foi encaminhado para o IML de Ipatinga e o caso será investigado. Ligo, eu volto com você. Obrigado, Gisela. Eu falei da questão de mistério, né? Porque é encontrado morto, aí a perícia tem que calcular qual o tempo provável, né? Porque o corpo, ele dá sinais, né? Quando fala do trabalho pericial, é porque o corpo, ele responde à perícia sobre algumas coisas que lhe aconteceu, apesar de morto. Curioso isso, né? É que tem o tempo de enrijecimento da pele, o tempo de inchaço. Se tem algum hematoma ou não, o corpo vai dizendo para a perícia. Provavelmente disparo de arma de fogo, provavelmente corte por faca, provavelmente pancada. Por aí vai, né? Vamos aguardar o desdobramento desse mistério aí, né, Gisela? Obrigado. É um bom início de semana para você e para o Rodney. Daqui a pouquinho, sessão de volta aqui com a gente. Nosso Deus, que balanço geral, pesadão, né?